Enfim, é bom te ter na nossa cidade, novato. Ok. Só que eu tenho muita coisa pra fazer agora, Wendy, então não sei se vou falar agora não. Ah, será que é dessa série aí? Mas essa série nem tinha lançado ainda. Viu? Ele só girou e roupas diferentes apareceram. Que notícia. Os caras só vêm me zoar, mano. Aqui, gatinho, gatinho. Guaxinim e amigos, se apresentem no esconderijo do Guaxinim. Repito, Guaxinim e amigos, joga o esconderijo. Calma aí, pô. Tem um monte de coisa pra pegar aqui, cara. Tive que reforçar a senha do esconderijo do Guaxinim, por causa da mulher. Agora é 529. Tá bom. Acho bom não bagunçar. Eu já tinha foto com esse cara aqui, não? É, já. Ah, outra? Ok. Não, se é outra eu não quero. Bela luta, Guaxinim e mendigos. Infelizmente o general desordem teria que se aposentar. Minha fantasia tá na lata de recicláveis. Eu não vi que o Bela respondeu. Agora eu fiquei triste. Pena que não deu certo com o Carlos. Evidante. Ah, então. Mas na Guerra Civil o Capitão América tava igual. Ele sempre pensou. Quem muda normalmente foi aquele maluco doido lá. Meus pais beberam demais ontem à noite. Foi hilário. Foi hilário. E aí, olha. Deixa eu ver se esse aqui da escola tinha alguma coisa que dava pra pegar. Não dava pra pegar antes de guardar. O que o Carlos vai buscar? 其, por que o Carlos é um acidente de 1988. Onde me disse? É o que o Carlos foi? O Carlos foi o nosso 1x e toda a vida. O Carlos foi a nossa pena. O Carlos foi o nosso 1x e todo o mundo foi o nosso 1x e todo. Muitos passos de 4x e todo o são dois. O Carlos foi o seu parente. E agora tem uma luz aqui. Ah, olha o que ele, que da hora, mano. Olha o Jimmy. O Jimmy ficou muito bom, velho. Muito bom essa daqui. Gente, eu tenho que mudar de roupa. Cada missão eu tenho que mudar de roupa. Faz parte do meu personagem, a gente conhece. Agora você, cara. Qual que é essa aí? Máscara cirúrgica? Cara desmagador, não. Capacete sinistro. Não sei qual vai ser a minha roupinha agora. Incrível bundão, não. Cara, eu vou de fera dos X-Men agora, velho. Essa aqui é a roupa do fera dos X-Men. Cadê o peitoral dela? Tem o peitoral dela? Nem sei. Qual que é a... Deck do perigo. Aqui, Deck do perigo. É praticamente o... O fera. Ela só vai ter aquela parte de cima, no entanto. Tá lá. Aqui não é uma máscara, tá? Aqui tem tanto pelo que tá fazendo sombra, gente. Pra vocês entenderem aí, né? O bigode permanece. É isso. Agora eu sou o fera dos X-Men. E como eu sou o fera dos X-Men, meus poderes também tem que mudar. Acho que eu vou ter que ir lá trocar pra botar a lista depois. Aí eu pego lá depois. Antídoto. Pô, eu não consigo passar debaixo da rede, velho. Eu sou pequeno. Ali só tem a sala do conselheiro mesmo. Acho que aqui eu peguei tudo. Agora vamos colocar o negócio aqui da... A fotinho lá. É isso aí. Cai fora. Dá no pé, tampinha. Era pra cá, né? É aqui. Tá deixando eu analisar a parada? Ah, agora foi. Stem, me ajuda aí, pô. A ferramenta chegou. Boa. Boa tarde, senhor. E nós somos. Aguarde o nosso universo cinematográfico em breve. E tem um gato ali, gente. Como que eu vou pegar aquele gato, cara? Porque se eu explodir a parada, ele vai só cair. E adeus. Como que eu vou ali pra trás? Acho que... Por aqui? Nem sei onde ele vai cair se eu quebrar aquele negócio ali. Pera aí. Eu matei o gato. Bono do gayzão. Pronto. Pega aí. Achei que ele ia cair atrás do arbusto, velho. Acho que a gente pegou todos agora, né? Não, ainda tem mais. Tá. Festa no armário de evidências, depois que a gente pegar aquele justiceiro. Festa no armário de evidências. Deixa eu ter que pegar a missão pro cara aqui, velho. Amigo, pode abrir a porta, por favor? Foi mal, garoto. Política é assim. É... Ouvi que você trabalha de policial por fora e de graça, justiceiro. Legal. Depois que eu tirar foto, você podia abrir a porta pra mim, né? Uhul! Policial Mike. Que dia mais produtivo. Porra, amigo. Será que você não vai abrir a porta pra mim? Expulsaram o cara daqui, velho? É, tá aqui ainda a missão. Ae, ouço. Esse justiceiro tá tirando toda a graça de ser um policial. Ah, para de resistir à prisão! Deixa eu passar aqui, caralho. Policiais corruptos. Do céu, a justiça em bica. É sua vez, feira-bomba. Do céu, a justiça em bica. É igual a cabeça da minha mão. Não é assim que eu gosto de me divertir. Que isso, mano? Contemplem o verdadeiro poder da diabetes. Pico de glicemia! Pô, é um suco com o poder da justiça! Alguém ligou pra Disque Mulher? Sim, Disque Mulher. Eu liguei. Troll, 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 Pô. Mãos ao alto! Você está preso. Acaba com eles, babaca. Tá, eu tinha uma ideia aqui, mas não sei se vai dar muito certo. Deixa eu ver. Qualquer um lugar com esse cara aqui. Já é a minha vez? Pô! Isso, boa, novato! E aí, joga esse daqui que vai acertar todo mundo aqui em volta. Ei, onde é que está o novato? Parado aí, porra! O que é o fuck, mano? Bruxão, agora! Esse cara é tão doidão, mano. Você não é páreo para o Capitão Diabetes? Capitão Diabetes, vamos jogar os caras pra longe agora. A gente pode ser amigo depois que você sair do hospital. Lá vem a Disque Mulher. Vai dar pra acertar esse aqui. Dá uma pauta selva nesse cara aqui, velho. Não se mexe! Olha essas fotos, serão documentos históricos depois que a gente salvar a cidade. Quase. Combinação interessante. Não... Não avança aí esse cara. Microagressão. Não sei o que você fez, mas obrigada, novato. É nóis, Wendy. Prepare-se para a justiça, Wendy. Vai precisar de muito mais que isso para defender o Capitão Diabetes. A... Ninguém pode me bater pra Inchele Ultimate aí? Obrigado. Cuidado, isso. Não aparece nada bom. Lá vai o cheirado. Eu vou te derrotar! Não vou usar o Capitão Diabetes, vou usar um repulsão, talvez. Se usar esse aqui, vou parar do outro lado do cara. Pode ser. Aí a gente ajuda o Andy. Vamos lá, Flash Mob, Andy. Gatilha! Esse troço tem alto potencial de curtidas. Alto gatilha aí, gente! Ali, ali! No Pokéstop! Vai cheirar a queimada aqui! Pá, pá! Opa, lasers! Alguém chama logo os paramédicos! Esse bloqueio é chato, hein, velho? Porra! Mas que merda de supervião é essa? Eita! Também hitkill! Se pegar, né? Abra um alas pro diabetes! Agora sim! Hashtag Diabetação Diabetação Alguém ligou pra... Disca Mulher? Ihá! Ahá! Disjustiça! Bem-vindo à tecnologia mais avançada que existe! Tá na hora do Pipo voar! Bater em alguém com pedaço de pau é a tecnologia mais evoluída que existe! Piu, piu! Toma laser quente, inimigos! Acho que eles desalinharam essa vareta, Pipo, mano! Ainda tô me sentindo bem alinhado, valeu! Hummm... Deixa eu matar esses dois aqui, velho! Agora duas faquinhas... Boa noite! Falou só uma, né? Vai ficar ótimo no seu currículo de super-herói! Suco! Me dá força! Solados! É nessa hora que os bandidos se arrependem das suas escolhas de vida! Eu tenho um Degagonite na escola saindo da aula! Que isso, cara! Pode ter... Vai aparecer várias Degagonites, precisa ser da aula pra isso! Pô, mas precisava da chave aqui, né? Ou que eles abrissem aqui pra cima! Pra conseguir entrar na delegacia! Pô, mas precisava da chave aqui, né? Ou que eles abrissem aqui pra cima! Pra conseguir entrar na delegacia! Tem um símbolo! Amigo, eu vou adiantar os policiais! Você pode entrar agora? Foi mal, garoto! Política é assim! Caralho, que ódio, mano! Tem cinco horas pra terminar a missão desse cara e agora eu não posso entrar pra pegar a missão! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! O crime é o rei do sindicato de criminosos! E você? É quem anda peidando nos meus melhores soldados! Você acha que somos tão diferentes assim? Nós queremos o melhor pra essa cidade! Eu sei que você deve ter coisas pra fazer! Mas que tal vir conversar comigo? Venha me encontrar nas velhas ruínas do Sodossopa! Qual é? O que os amigos do Guaxinim podem te oferecer? Meu chapéu! Prefeito, eu sei quem é o culpado! Você virou a bola da vez na política, combatente do crime! Qual criança não adora foto com a autoridade máxima da prefeitura de sua cidade? Eu não tinha tirado com ela ainda, né? Uhul! Ah, eu não tinha! Ah, agora eu posso tirar com os caras! Muito bem! Agora vai embora, Elin! Talvez, se a prefeita te seguir! Ah, claro! Adoro participar de mídias sociais! É muito importante! Uhul! No meu curtíssimo tempo de Pokémon GO, só tinha ratatá e Pidgey! Ou seja, rato e pão pra todo lado! É, normal! No começo tava assim mesmo! Naquela média era só assim! Vamos tirar uma foto, futuro eleitor! Por isso que eu tinha que ir pra parques pra pegar alguma coisa! Porque aqui era só ratatá e Pidgey e Zubat! Uhul! Em nome de toda a prefeitura, agradecemos o apoio! Uhul! Ok! Três seguidores de graça aí! Você não é a primeira celebridade que veio aqui, combatente do crime! Cometeu um erro! Veio pro lugar certo! Tem um lugar ali! Tem um lugar ali! Tem um lugar ali! Eu só quero outra pessoa, amigo! D-Mobile! O que é isso? Eu não vim aqui! É uma loja da Apple? porra, 299 dólares num celular, velho pra gente aqui seria convertido por 5 milhões adoro ajudar os outros a comprar um plano de 2 anos com mensagens e ligações ilimitadas ah, eu adoraria fazer isso depois que você adquirir um plano ah, você não vai fazer assinar um plano, velho os novos acessórios chegaram essas porcarias se vendem sozinhas lança merda cara, que dá pra eu virar o vibro do flash comprei herói que nunca para de heroiar ah, me dá um lança merda aí e um filhote bélico, pra ter cara pra cara isso colocou um plano pra você ah, eu adoraria fazer isso depois que você adquirir um plano pô, eu não adquiri um plano? você teria interesse em um novo plano de até 5 gigas de dados por mês? sim como posso convencer você a adquirir o nosso plano de família e amigos? eu quero um plano, velho eu não quero fazer nada comigo se eu não tiver um plano extreme HD imitado, mensagem de voz visual deixar de tudo isso pode ser seu herói ah, é aqui nossa, o plano é 30 dólares, mano por favor, volte sempre não, eu não imagino aqui não ah, dá uma índia no parque extreme HD ilimitado, mensagem de voz visual deixar de tudo isso pode ser seu herói esse baguinho é mó caro, velho agradeço por comprar na de mó ah, não sei se eu quero gastar pra fazer um plano não, velho nem deve valer tanto a pena assim ah, eu perdi um pouco no dano de repulsão ali, mas pelo menos aumenta o poder depois eu penso e compro essa bagaça aqui por hora não tem interesse claro, vou deixar você entrar no banco depois da queda do mercado cala a boca vou passar aqui agora lide com isso nossa, será que é não quem dera se alguém arrumasse as coisas entre o meu filho e o namoradinho dele quem é seu filho? eu não quero o Craig triste assim me vendo postar coisas em rede social mas eu estou esperando para acontecer a continuação da missão da terapia até agora não aconteceu olha o boné do Ash Cat ali Ash Cat On de novo? isso é que é gostar de tirar foto eu já já tirei foto com você, senhora? tinha uma arte no banco lá? não vi é iaoi, tá? respeitar o termo certo bebedouro verdade meu Deus modos a cama meu Deus bom trabalho com essa linha Oi dá uma olhada no seu baú de brinquedos não vai soltar grana de uma vez agora ganhei uma grana essa missão é que dá mais dinheiro mais um, hein? ah, tá bom como é que eu brigo com o Morgan Freeman? tem uma missão para uma concursão brigar com o Morgan Freeman chegou coisa nova tchau, garoto olá olá miguel sabia que o Morgan Freeman na verdade é ator ele já passou por poucas sabia sabe no que estou pensando? nossa, cara tem a baba ali olha a baba o Morgan Freeman como é que eu brigo com você? você está cavando sua própria cova, moleque eu acho melhor não, hein? se eu não jogar mais uma sabe brigar comigo? você está cavando sua própria cova agora foi derrote o Morgan Freeman acha que os seus peiros são grande coisa, né? bem, eu direi se são mesmo acredite você não quer ver porra eita porra o cara ia dar hit kill em todo mundo, velho que isso? azar por os mal feitores pode com eles, novato o cara realmente ia dar hit kill em todo mundo o cara tem mal feitório você também tem mal de mim tá bom, viu? o cara é tipo um one punch dessa realidade será o fim do Morgan Freeman? não, não é não o cara tem até um escudo ali no... diabete morremos não importa o que aconteça lembre-se de quem escolheu essa luta meu amigo perdoe, capitão diabetes fica desesperadamente senão vou me dar o cara é muito pica, velho capitão diabetes prepara o ataque tem nem como, velho tem nem como, velho solados Tem certeza que está pronto? Ok, lá vai Pelo menos você também Boa luta, garoto Fez meu sangue circular Volte quando estiver mais forte E faremos isso de novo Ok, eu fui humilhado ainda Você morreu É Eu tomei copyright no YouTube Por causa dessa música dos créditos aqui Eu tive que apagar o áudio dessa parte do vídeo Porque eu tomei copyright dessa música dos créditos Aqui, já peguei tudo Tô dando uma geral Mas eu não tô gostando da minha roupa não Vou usar o que eu comprei agora Onde é que eu comprei? Era da desolação ou não era da desolação? Esqueci qual era o nome da que eu comprei lá na loja do celular Tem que fabricar? Ah, é verdade É o Sonzeira, esse aqui Mais tem aqui Criança estelar Eu ganhei só uma cacetada Só que eu ganhei O Iografinho me humilhou Tenta ajudar Ainda sou humilhado Agora eu vou virar o Lúcio, gente Solta o som Não é que você é fotogênico? Ele aí É... E aí É... Por aqui dá? Tá Vamos lá! Rá! Opa! Conseguimos novato! Uuuuh! Vai ser legal também! Cadê você aqui, Kai? Pra gente ir pro próximo Você não vai pro próximo? Ei! Você é bom nisso? Falou aí, Kai! Ah, mas é especial do Cyborg, talvez? Deixa eu ver como é que é Espera aí Que eu olhei, né? Eu olhei Solta o som! Ah, agora eu posso tirar aquela lava maldita aqui, ó O gado aqui eu já peguei Lá ela tá me atormentando dentro do meio do jogo E aí Vamos a mear a desordem e a entropia hoje? Segue-se! Ferramenta sempre pronta para o trabalho Hum Agora sim! Agora sim! Aí, achei todos! Presta no armário de evidências depois que a gente pegar aquele justiceiro! Não pegarás nada! Tem alguns lugares que tinha lava no mapa aqui, não tinha? Não sei se ele mostra aqui Não sei se ele mostra aqui Hum É, o que que o Mitch Conner quer que eu encontre ele Acho que eu vou fazer a missão da Wendy lá Vê que a Cowgirl quer comigo Precisa ir a algum lugar... Rápido, novato! Incrível! Incrível! Prontinho! Prontinho! Solta o som! O José tocou uma chave de garagem de alguém que eu não lembro quem Ah, eu tenho certeza que a Cowgirl faz isso pra mim Lúcio disse que mulher, exatamente Deixa eu ver se alguém vai falar alguma coisa dos gados dele aqui Eu podia me falar onde que tá, né? Ainda faltam alguns gatinhos Você viu mais algum por aí? Não Ei, super-herói, você encontrou os meus outros gatinhos? Ah, tava tudo no meu inventário, velho Todos os meus gatinhos usam lencinhos cor-de-rosa Por favor, me avise se vir algum Você não pode descansar até achar todos os meus gatinhos Não sei se eu tenho foto já O gado tava comigo no inventário até agora, velho É a do Butter que tem a chave, né? Ela falou no banheiro Eu? Novato Eu? Novato, eu tô te esperando no seu banheiro Esse é o meu banheiro Hoje eu acordei me sentindo assim Respeite minha ideia, meu sentimento, por favor Senão eu vou considerar isso uma microagressão, hein? Ok? É, aqui então Eu acho errado forçarem as pessoas cisgênero a usar o mesmo banheiro Deve ser muito difícil pra você Enfim, eu estou com um problema, Novati Eu sou como você Uma excluída Tenho visto os adultos da nossa cidade agirem de maneira cada vez mais estranha Mas ninguém me ouve Comecei a fazer referências cruzadas com o Instagram de todo mundo Pra ver o que eu encontrava Foi aí que aconteceu Alguém Cancelou o plano de dados no meu celular Meu telefone Morreu Quem fez isso? Vai ter que pagar Eu vou pedir pra operadora descobrir o que aconteceu Eu não posso ir sozinha, Novato Por isso eu estou pedindo sua ajuda Acho que você entende o que está havendo Vou ter que ir lá na D-Mobile agora Vai pra cima aqui, né? Ahn... Não, só seguir pra esquerda Olá Beleza Tá tudo pronto aí? Se eu não conseguir usar meus telefones Não tem como salvar essa cidade Vamos descobrir o que tem de errado com esse lugar Bem-vindos a D-Mobile Posso ajudar? Caranguejo 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 O jogo é cheio de detalhes legais, né, isso que torna ele divertido de jogar. Eu vou picar vocês em pequenas porções para facilitar o consumo. A minha avaliação no Yelp vai acabar com a carreira de vocês. Diga-se, o HDR realmente ressalta os hematomas. Venha, humano, submeta-se aos termos do contrato. Ai, parece que estou na terceira rodada no rodízio de frutos do mar. Parece que vou fazer o quê? Ganha bloqueio e enfurece o inimigo. Pode ser. Solta a batida. Ok. Saudícios humanos e seus truques perniciosos. Eu esperava algo menos pior. Com seu sangue escorrem como a água do mar. Você vai ter que abrir uma dúzia de protocolos depois disso. Perfeito. Nasce biquinho. Sério? Apaga. Não tem como ele fazer biquinho. Nome e número de mobili, por favor. Não tem como ele fazer biquinho, ele é um caranguejo. Vocês conseguiram. Nosso gerente está vindo. Meu Deus. Ó, funcionário do mês. Seu nome e número de mobili, por favor. O rei caranguejo. O rei caranguejo, meu maior nemesis. Meu maior nemesis na minha frente agora. Vamo lá. Você vai me odiar por isso. Ah, não. O cara viste no celular. Você tem uma conta do Google Plus? Ninguém tem conta do Google Plus. O cara viste no celular. Aí eu perdi tudo. Uff. Tire suas garras de mim. Acabou o intervalo. O rei é que está controlando tudo. Mata ele. Tô tentando. Boa. Mas temos que pegar o rei ou já era pra gente. Também que os ataques que a gente está usando aqui é todo alcance louco mesmo. Super exposto. Sua vida social ficou bem parada. Proteja o seu gerente. Não. Não sei o que você fez, mas obrigada, novato. Ih, vai morrer aqui. Armas de grosso calibre. Vamo lá. Solta a batida. Nossa, virei o Terminador. Certeza que você não está compensando demais, bundão? Acho que sim. Preciso falar com o Sr. Conner. Nós falhamos. Estão putos, galera. Se meteu o pé, foda-se. Mutação subdérmica. Temos a ficha da Disque Mulher agora. Ah, ah. Obrigado, Disque Mulher. Não sei o que eram aquelas coisas, mas tinham cheiro de caranguejo e beijavam como gente. Que? É só arrumar o meu telefone, tá bom? Sim, sim. Claro, Disque Mulher. Valeu por salvar a loja de celular de novo. Obrigada, novato. Mas tenho a sensação de que isso não acabou. Se sentir cheiro de caranguejo, me liga. Como assim eles beijavam como caranguejo mesmo? Ah! Eu adoraria fazer isso depois que você adquirir um plano. Pô, salvei sua loja, ô filho da puta. Que tal testar a velocidade da D-Mobo com uma selfie? Uhu! Jeff. Meu nome é Jeff. Eu vou usar os meus dados ilimitados para te servir. Beleza. Vamos nessa, cliente. Eu sou cliente, amigo. Uhu! Eddie. Lindo! Uhu! Cara, acho que tem uma coisa que a gente consegue fazer aqui agora, hein? SMS gratuito de D-Mobile. O problema dos caranguejos acabou. Voltamos a funcionar. Confira promoções incríveis na D-Mobile. Esse justiceiro tá tirando toda a graça de ser um policial. Roubei a caixa mesmo, foda-se. Ué. Acho que era uma bomba isso, não é não? Dá para fazer a missão das meninas do Rancings agora. Muito provavelmente. A gente não tá com poder 500 ainda, mas a gente tá bem próximo. Ah, eu acho que eu vou fazer mais ela e por hoje eu paro. Pior que esses novos amigos da Liberdade até parecem um grupo de super-heróis de verdade. Strippers artesanais, eu não tinha visto esse anúncio antes. O que é uma stripper artesanal, velho? Feita em casa? Estou apreendo para mim. Ah, tá bom, o negócio tava pra explodir, é verdade. Galera, acho que agora a gente consegue, hein. Vamos ver. Eu acredito. Vamos, essa é a nossa chance! Bora, vai. Vamos lá, eu confio agora, hein? Puta, não posso trocar ninguém aqui? Ah, eu queria botar o meu combo, né? Tá bom, vou jogar com essa galera aqui. Sabe, os clientes são sempre as idiotas, mas você parece legal. Uau, sério? Com certeza, amoreco. Ah, você conhece a minha namorada? Não se atreva ao tocar nela. Isso foi bem rápido. Peçam logo, fofos. Aí não, né, mosquito? Vai dar nojo em todo mundo, velho. Ah, vamos. Por que você me pulou? Detona, novato. Mas quer foder a gente, por que eu te pulei? Opa! Ei! Ei, por que você não deixa essas garotas em paz, hein, garoto? Parem de amolar as garotas! Passar! Possar! Ohohoho! Adoro quando você queima eles. A carne fica selada. Uhuh. Tomem esse foda assim pra vocês. Toma É, vamos pegar sangue, na verdade Beleza, tamo full Agora eu vou provocar aquele cara ali em cima Aí, maluco Se liga nesse som aqui do Manoel Gomes Sentiu, né? Eu cuido desses taradinhos Taradinhos Não aceita isso sem revidar, bundão Ai, minha vez? Beleza O Crag mata ele no turno dele Não chega ali? Ai, é osso, hein? Então eu vou guardar ultimate porque vai vir depois o reforço Só cão impetuoso Cada soco faz um sangue dele se acumular numa área da pele, Super Crag Prontinho pra beber Que nojo, cara Ai, meu Deus Quebrei minha unha nova Eu e o pote de inseto Surto de zica Surto de zica Pode com eles, novato Guarda ultimate, vai precisar Bonito, hein, seus merdinhos Os merdinhos Que merda pra você, novato Manda mais, manda mais Muitas queimaduras Não, Super Craig não faça isso Claro, desperdício meu tempo Eu não tenho nada melhor pra fazer Não sei o que não, por isso que eu desperdicei Picar é vazar Vai que é tua Tá, acho que eu ia te acordar, Craig Ei, guarda um pouco de sangue pros insetos contagiosos Cara, você tá forçando a barra Vai se fuder Quem ia adivinhar que pegar fogo doia tanto assim? Ei, quem será? Até morrer, é sério Quem adivinharia, né Eu nunca imaginei algo assim Aproveita Gosta os negócios Depois que a gente acabar com vocês Querem um calendário das raisins Opa Ai, meu narinho Não aguento Aqui vou eu Preparar a vida aqui Beleza Acaba com eles, babaca Acho que eu nem consigo, amigo Ela nem se mexe, cara Meu Deus do céu Que diabo é isso, mano? Eu bater no mosquito pra quebrar o feitiço Acho que ele morre mesmo É, vou provocar ela Porque eu acho que vai precisar Vem me pegar, droxa Daqui a pouco alguém vai entrar no lugar pedido escuro Se preparem para o enxame Ah, aí é foda, né Ai, deixem o amor da minha vida em paz, pessoal Eu só pego em linha reta dessa parada aqui Ah, o cegamento nela, então Com licença Eu como pivetes como vocês no café da manhã Porra Tá safe, tá safe Eu vou acabar matando o cara aqui, velho Eu vou curar ele, velho Vai tirar o negócio, mas Chegar pra onde ele eu volto Quem disse que eu odeio minha opinião? A mina só ia me dar hit kill só Ah, sou eu Talvez que você não morre, pelo menos Batidão Omega Plus Isso que é usar a cabeça Morreu Eu achei que ele ia morrer Falou, Junior, boa noite Pela presença Cara, eu vou chamar o Moisés Prontos para o milagre Homenagem ao escuteiro judeu Enquanto isso Na sala dos super melhores amigos Vem, Moisés Faça-se perdoar as dívidas E libertas dos escravos Uaaaaa Pronto, Moisés, obrigado Curvas perigosas adiante, menino Cacete, dá muito dano, velho Pena que não rolou nada Entre nós Meu chapéu, cara Só com o escudo Pra segurar mesmo Tá, eu tenho uma piloto Não sei o que você sabe Mas o inferno não conhece fúria Como a ira do Pipa Stan, ou Stan, não Cai, ou chama seu pai, velho Chama seu pai Que o negócio tá feio, velho Burvão, rala Ai, não Olha lá A realidade alternativa Que eu falei Lá vai pomba Nyeeeeh 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 Wtf Quem pediu uma surra Moda antiga Com pitadas de maldade? Já vi isso Agora você não tá nem mais Na frente, Sonic Eu vou ter que dar um escudão aqui Na verdade E dar um bolo Para o próximo turno Ah, então eu tenho que jogar sujo Comigo é mais amor Bem-sino Agora você tá a respetar o Craig O combate realmente é difícil É pra cacete A previsão é de vento forte Com chance de ira do Pipa Esse daqui Agora é voe, voe Ah, espera Você não sabe voar Tá bom, tá bom Levantei Pô, achei que recuperava mais Tô torcendo pra gente terminar logo isso aqui Coloca isso no seu Guaxingram Oi Isso não é jeito de se tratar uma dama E aí, quer mais alguma coisa? Ah, nem foda-me causou isso Desculpa aí, Craig Mas você tá com o escudo Então tá de boa Pior que ele nem tá encantado Nem curar ele eu consigo Uma Pipa acabou de salvar a sua vida Levanta aí, mosquito Falei com minha mãe e ela mandou acabar com você Vou comprometer o sistema imunológico de alguém Apertei muito cedo sem querer Pior mal, não curto isso Anda logo com isso Para aí, Craig Por favor Eu sei que não As partes da minha boca tubular estão escancaradas Caramba, a minha demais Hora de voar Agradeça depois Vou tirar uma amostra de sangue agora Cara, você tá forçando a barra Não tenta pegar pesado comigo, moleque Ok, eu tô legal Seu cãozão impetuoso A fada do dente vai declarar falência hoje Amigo no chão Escutei o que você falou aí no chão, Craig Caraca, velho Olha, essa foi trita Aqui está Agora meu pai não vai me castigar Tem que colocar esse ponto na gaveta dele Caralho Eu peguei o uniforme das Rancers Agora ninguém me segura Finalmente, você é uma menina super poderosa Finalmente, você é um dos meus sonhos de infância Não, calma Calma, agora mudou tudo Agora mudou tudo Pirocona Roupa das Rancers, cadê? Brasileira de Amazônia E Arthur, boa noite Agora sim, velho Esse aqui, bem chavoso Porra Obrigado pelas oferências de figuras de macarrão, jovem herói Shalom, potter, mazel tov e gratidão Ah, você tem que cobrar um bilhete antes de sonhar em tirar uma selfie comigo, amorzinho Muito bom, velho É, mas é isso, deixa eu salvar aqui que por hoje já está ótimo, vai quase ser tchau Tchau, tchau